Olá, vamos resolver um problema de álgebra extremamente engenhoso. Então você tem ABCD, números reais, que satisfazem essas igualdades, e o exercício pede para você calcular o valor do produto ABCD. O gabarito dessa questão é 13, tente resolver individualmente antes de ver a minha solução. Então, é interessante você notar que existe uma certa regularidade na escrita desses números reais. Então, você poderia simplesmente dizer que no lugar de ABCD você tem um certo X, né? E onde você tem a substituição do sinal de mais por sinal de menos, é interessante você colocar, então, o sinal de mais ou menos. E veja só, essa escrita aqui, ela consegue abarcar todos os casos. Então, se você escrever essa equação, você vai conseguir chegar, ainda que indiretamente, em todas essas quatro igualdades. Então, só para exemplificar, você teria, por exemplo, na primeira, A², que é igual a 4 mais mais de 3 mais A, né? Se eu isolar esse A² e elevar ao quadrado, eu vou ficar com A², A² menos 4A², 3 mais A. Fazendo isso para o B, você teria B², que é 4 menos 3 mais B. E tomando o mesmo procedimento, você consegue isolar o 3 mais B, ficando novamente com B² menos 4. E fazendo o mesmo procedimento para C e D, você teria C², 4 mais 3 menos C na raiz quadrada. Isolo a raiz quadrada, eu levo ao quadrado dos dois lados e fico que 3 menos C é C² menos 4. E, por fim, fazendo para D, você vai ter 4 menos raiz quadrada de 3 menos D. Consigo levar ao quadrado e fico com 3 menos D, igual a D² menos 4. Então, perceba que você tem uma certa regularidade e você consegue unir certos pares, né? Porque, veja só, 3 mais A, 3 mais B. Nesses outros dois casos, 3 menos C, 3 menos D. Então, se eu tomar o primeiro caso ali da raiz quadrada de 4 mais 3 mais X, eu elevo ao quadrado e fico com x² menos 4 elevado ao quadrado e isso vai ser 3 mais X. Por outro lado, se eu tomasse o cenário com sinal de menos, nós teríamos, então, x² menos 4 ao quadrado, igual a menos a raiz quadrada de 3 mais X, tudo isso ao quadrado. Só que acaba sendo idêntico ao caso anterior, né? 3 mais X. Então, tanto faz o polinômio que você escolher. Esses números reais A, B, C e D, eles podem ser obtidos de quaisquer uma das equações em azul. Porque você vai ter a mesma estrutura, né? E, bom, vamos deixar, então, essa estrutura em azul para você perceber o que está acontecendo com mais clareza. Então, por exemplo, se eu substituir o X por A, eu vou ter A² menos 4 elevado ao quadrado, 3 mais A, né? Agora, se eu substituir o X por B, eu vou obter a minha segunda equação roxa. Agora, se eu substituo o X por menos C, você chega a essa mesma conclusão. Então, quer dizer, eu estou chegando... Então, eu tenho um polinômio genérico em X que me dá as raízes dele, essencialmente. Por que são raízes? Nós estamos acostumados a substituir as raízes e obter uma igualdade do tipo 0 igual a 0. Só que raiz, na verdade, não é só quando você substitui e obtém 0 igual a 0. É quando você obtém sentenças verdadeiras, né? E, por hipótese, todas essas sentenças, 3 mais A, 3 mais B, em azul aqui, né? E as em laranja, elas são verdadeiras, porque são dados do problema. E, portanto, quando você substitui e retorna em uma dessas hipóteses, significa que você está obtendo uma sentença verdadeira. E, portanto, eles se configuram como raízes. Certo, então, toda essa discussão se resume a, basicamente, dizer o seguinte. Essa equação em X tem como raízes os reais A, B, menos C e menos D. Aqui, você precisa tomar muito cuidado com esses sinais de menos, porque você não está mais substituindo C e D diretamente nessa expressão. Na verdade, você está substituindo X por menos C e por menos D para chegar no par laranja. Mas isso não vai influenciar muito na resposta. Caso você tivesse esquecido apenas, você perderia ponto na sua linha de raciocínio. E aqui fica muito fácil, né? Porque agora basta você desenvolver aquele polinômio e nós sabemos como lidar com o produto das raízes de um polinômio a partir dos seus coeficientes. Então, você vai ter X4 mais 0X3 menos 8X2 menos X mais 13. Isso sendo igual a 0 e está lá. E agora você lembra que é menos, mais, menos, mais na hora de atribuir os sinais naquelas relações com as raízes. Então, você vai ter que o produto das raízes A, B, menos C, menos D vai ser 13. Seria esse coeficiente dividido pelo coeficiente dominante que é 1 com o sinal positivo. Nesse caso, não faz diferença tanto o sinal positivo quanto o coeficiente dominante. Então, você vai ter 13. E, por sorte, isso aqui vai dar ABCD que era justamente o valor que o problema pedia para ser encontrado. Então, é uma tática muito interessante você encontrar o polinômio que gerou esses números reais. E, tanto faz, o polinômio que você escolher vimos que não havia diferença. E tomar o cuidado de você listar as raízes conforme os sinais. A e B têm sinais positivos porque você faz a substituição em X sem se preocupar com esse sinal de menos. Mas, para C e D, você precisava dizer que eles deveriam estar acompanhados sim do sinal de menos para que o polinômio estivesse com as suas raízes de fato. E, depois, é só desenvolver e chegar nas relações com as suas raízes e coeficientes. Esse problema poderia facilmente cair numa segunda fase de Miíta dada a sua complexidade e engenhosidade. E é muito bom para se preparar quando o assunto é álgebra e polinômios. É isso. Muito obrigado. Até uma próxima.